Nós já voltamos com educação infantil no final do mês de outubro, a rede privada de Goiânia, e no mês de novembro e dezembro, com o resto do ensino fundamental e ensino médio. Nós demos aulas presenciais até o dia 18 de dezembro. E agora, no reinício do ano letivo de 2021, a nossa expectativa é começar pelo menos com 30% do que é a capacidade da escola e é o que fala a reglamentação, os protocolos de saúde e a nota técnica do Centro de Operações Emergenciais. Eu gostaria de frisar, Mariana, que a nossa expectativa é positiva porque nós tivemos um momento, tanto em novembro como em dezembro, em que nós conseguimos cumprir o protocolo. Posso afirmar com certeza que aqui em Goiânia, onde está a nossa base do sindicato, nós fomos o segmento que mais se aproximou do ideal para cumprir os protocolos. E qual é esse protocolo, Flávio? Deixa claro para a gente o que foi exigido de vocês, de forma bem prática, por exemplo, para o pai que está assistindo da comida de mandar o filho. Como é que vai funcionar essa dinâmica dentro da escola, o distanciamento? O principal é o distanciamento de um metro e meio, né? Entre as cadeiras. Entre as cadeiras, né? O uso de máscara por todos, preparação dos profissionais, verificar aqueles profissionais, seja auxiliares ou professores, que podem ou não estar atuando, porque nós temos profissionais que têm uma ligação de comorbidade com o Covid-19. Preparação também desses profissionais, aferição de temperatura, separação dos espaços, da forma que está mostrada nas imagens, quanto à questão no pátio, né? Essas cadeiras, higienização, sanitização. Então, ao termo de cada aula, cada turma, a sala deve ser sanitizada, né? Então, a questão do recreio, a questão das práticas... O recreio vai ter? O recreio pode ter, mas só que a questão da alimentação, você tem duas restrições. Para aquelas crianças que, no CME, aonde tem a alimentação, o almoço, né? Então, tem uma série de restrições, como os bares e restaurantes. Entregar a comida em sacada, evitar o autosserviço, né? E também nas lanchonetes, também, da mesma forma. E os espaços que são usados para alimentação, eles devem ser fracionados, então, não podem estar todas as turmas. E também os alunos e as mesas e cadeiras espaçadas. Espaçadas. Porque a gente fica pensando nesses momentos em que há recriação, em que há união de várias turmas, né? Que é o momento do recreio, por exemplo. O critério, aí você falou da questão do limite de alunos, até para nesses momentos de recreio, de uma aula de educação física, não sei se vai voltar a ter, enfim. Vai ter um limite. Não é todo pai que vai querer retornar os filhos para a escola que vai poder fazer isso. Vai ter um limite. Enquanto durar a pandemia e as restrições, nós vamos ter a opção de aqueles pais que, por um motivo ou outro, não se sentirem confortáveis, as aulas remotas vão continuar. A nossa expectativa é o mais rápido possível, todo mundo imunizado, e que a gente tenha condição de voltar presencialmente, porque é o ideal para a educação básica. Mas aí o aluno vai ter em casa a mesma assistência que ele estava tendo agora, nesse período em que estava online. Vai ter professor disponível. Da mesma forma. Que é o grande desafio, você vai ter que transmitir a aula ao mesmo tempo. O aluno que está presencialmente, essa aula, para ele, vai ser transmitida ao vivo para o aluno que está em casa. E qual que vai ser o critério, Flávio, para escolher esses alunos que vão voltar? Por exemplo, se uma escola tiver uma procura de 80%, 90%, 100%. Vai ter que fazer sorteio e vai ter que escalonar, ou por dias ou por semanas. Nós estamos pedindo um aumento de 30% para 50%, porque a gente já sabe que a demanda é maior. Por que a demanda está sendo maior? Porque os pais já fizeram essa observação do que foi feito em novembro e dezembro, então, eles estão com mais segurança. Você acha que a procura está grande, então? A procura pelo presencial vai ser maior. A escola, Mariana, por essência, é um ambiente em que você trata questões de regras e disciplina com muito maior facilidade. É um ambiente que a gente trabalha isso. Eu até digo que é o primeiro lugar que muitas crianças recebem um não. Às vezes, em casa, os pais são mais permissivos e na escola, nós temos uma série de regras. E nós estávamos na teoria antes, hoje nós já estamos na prática, nós já temos o experimento que foi feito. Então, é importante que a gente frise isso. E a escola também, ela tem uma visibilidade. Não tem como você esconder se está sendo feito algo errado ou não. Tem que mandar para a escola. A educação da criança, ela passa pela escola, não adianta, né? O professor tem um papel fundamental na formação do ser humano. Agora, para a gente terminar rapidinho, eu queria que você dissesse essa questão de 30 para 50. Vocês fizeram esse pedido para aumentar a capacidade para 50% e tem resposta já? Tem previsão? Não, essa semana deve ter reunião do Centro de Operações Emergenciais. Esse aspecto deve ser avaliado, né? E a gente tem essa expectativa. Apesar de todas as notícias acontecendo do aumento da pandemia, pelo menos no estado de Goiás, em Goiânia, a gente tem visto que nós estamos numa situação um pouco mais confortável. Graças a Deus. A gente espera que a gente possa continuar dessa forma. E a escola, ela é um vetor para transmitir esse bem-estar, de que forma que a gente pode atuar da melhor... combatendo a pandemia. É isso aí. Obrigada, Flávio. Ministro, eu tive uma reunião com o ministro da Educação e ele falou isso há poucos dias, poucos dias antes do fim do ano. ele faz uma crítica muito grande, assim, até pela volta das universidades também, usando o seguinte argumento. Na escola, na universidade, tem Covid, mas na festa, no barzinho e nos outros eventos, não. Então, assim, vamos tentar, né, ver se isso é feito de uma forma que os pais se sintam seguros e as escolas também possam oferecer segurança e educação para os alunos, que realmente tem muito aluno precisando, muitas famílias precisando mandar os seus filhos de volta para a escola, mais do que nunca.